Fala comigo, YouTube! Seja muito bem-vindo ao canal Dicas do Padrinho. Se você ainda não me conhece, meu nome é João Vitor, cariosamente conhecido como Padrinho. Eu apresentei para o mundo a vertente nova de massagem tântrica, que mistura outras coisas, como massoterapia, hipnose e magnetismo, para poder realmente mudar a vida. E já mudou a vida de milhares de pessoas, com mais de 20 mil alunos e milhões de noites mais felizes pelo mundo. Caso você ainda não me conheça, se inscreve aí, porque hoje o tema é muito bom. Como superar aquele ex? Eu recebi essa caixinha aqui, YouTube. Presta atenção. Padrinho, minha ex vive me mandando mensagem. Quer ter amizade comigo. Como sair fora? Para você que já sofreu por ex, para você que ainda sofre por ex, para você que tem um ex que não sai do seu pé, ou uma ex, vamos falar aqui dos dois, tá? Homem ou mulher? A gente tem que pensar no quê? Presta atenção, meu tubarão, minha Deus, com muito carinho. Se acabou, acabou por qual motivo? Já começa aí. Qual que era a razão, qual foi a razão que te levou a terminar? Que levou a dar merda? Foi traição? Foi expectativa que não foi alinhada? Foi a família interferindo? Foi falta de dinheiro? Foi o quê? Quando a gente para para pensar no que tinha de ruim, que levou a terminar, você já passa a refletir sobre muita coisa para parar de cogitar aqueles erros, né? Aquele erro da recaída, da volta e tal, que é o próximo tópico aqui da recaída. Você já passa a lembrar, cara, do que te magoou, do que te machucou, do porquê que você terminou. Às vezes a galera, por simpatia, por educação, não, por respeito ao que vivemos, vamos manter a convivência. Realmente precisa manter a convivência? De coração. Você quer manter a convivência porque te faz bem? Ou só porque, de certa forma, é cômodo ali? Alguém que você já conhece, às vezes quer dar uma de madrugada ali rapidinho, já conhece o corpo da pessoa, já te faz bem? Qual que é o motivo que te leva a manter contato? E sim, obviamente, nada do que eu falo é verdade absoluta. Só que vale a reflexão que você quer manter contato com o passado por quê? Não, nós éramos muito amigos, padre, infelizmente a relação deu errado. Irmão, é muito difícil uma pessoa que mantém contato com o passado estar presente para construir um futuro melhor, seja no financeiro, no relacionamento, no social, no familiar, em qualquer área da vida. É muito raro. Tem gente que consegue, eu admiro, respeito demais, só que como a maioria não consegue, às vezes é melhor já filtrar, cortar todo tipo de contato, falar assim, moço, olha só, se você não precisar, numa situação de vida ou morte, pelo amor de Deus, não me liga, te agradeço, te honro, aprendi muito com você, mas fica com Deus aí. Ponto. Por quê? É importante também, YouTube, honrar o que a pessoa te ensinou, o que ela te agregou, o que ela te trouxe de bom até o ponto que era bom. Não existe dívida de gratidão que te deixa escravizado, escravizado o resto da vida, não, porque meu ex me ajudou quando eu ainda não tinha me formado, a minha ex acompanhou um parente meu no hospital, a minha ex buscou meu cachorro porque eu não tinha carro. Muita coisa de dívida de gratidão, no momento da sua vida que você ainda não era a pessoa que você é, vai travar a pessoa que você pretende se tornar. Porque o pessoal fica assim, não, ela me acompanhou quando eu era duro, ele me acompanhou quando eu era dura. Aí, às vezes, essa pessoa que te acompanhou lá atrás, hoje te trava de ficar mais rico, de viajar, de prosperar na sua carreira, de correr atrás dos seus sonhos, de realizar aquilo que você tanto sonha e merece. Então, para que manter contato? Aí, se a pessoa fica mandando mensagem, tem dois pontos importantes, que esse é o cortar contato por consciência e o outro é cortar contato por obrigação. Tem muito homem, tem muita mulher que persegue o ex, cara, existe um negócio chamado medida protetiva. Caso você ainda não sabe, principalmente você mulher, se o ex fica te perseguindo, te ameaçando, te perturbando, cara, vai numa delegacia e já faz uma denúncia prévia urgente. Eu não sou advogado, não posso te dar detalhes do processo exatamente, confesso também que eu não pesquisei, porque eu sei que cada caso é um caso, mas vai na delegacia da mulher, faz uma denúncia, deixa sob aviso, pede a medida protetiva, mostra as mensais, fala, ó, eu já falei que eu não quero contato, esse cara fica me perturbando, eu tenho medo dele fazer alguma coisa, porque as pessoas que fazem as coisas, elas não avisam. Quando alguém vai fazer mal a si mesmo ou ao outro, geralmente ela não avisa. Acaba infelizmente acontecendo a tragédia que foram, geralmente, dados vários sinais sobre aquele comportamento meio que de fissura, aquele comportamento agressivo. Um monte de mensagem, a pessoa não conseguiu lidar bem com o término e tal, meu Deus, tubarão de Deus que está aqui me ouvindo, não dá mole, faz uma medida protetiva, se resguarde, porque a gente não conhece o coração do outro. Se você é homem ou mulher, tem caso de agressão em ambos os gêneros, tem caso de morte em ambos os gêneros. A gente fala assim, ah, como superar o ex, como se fosse só uma saudadezinha, só que tem caso que realmente termina mal, termina em tragédia. Então, para você poder se resguardar, é muito melhor você recorrer a uma força, uma entidade policial, a justiça e poder se livrar disso, porque você ficar com medo, tolerando e, infelizmente, acabar numa tragédia, como já aconteceu com muita gente. E seguindo na mensagem aqui, ele fala, quer manter a amizade comigo, como sair fora? Foi o que eu acabei de falar, a pessoa quer manter a amizade por quê? Por dívida de gratidão? Por esquecer do passado? Pelo que levou a terminar, cara? E tem um detalhe muito importante que muita gente não fala. Recaída é gravidez. Eu conheço dezenas de crianças que foram fruto de uma noitezinha que o ex falou assim, ah, a gente tem que conversar. A gente tem que resolver aquilo entre nós, porque preciso falar com você. Aí chega lá na hora, aquela tensão, o desabafo, a pessoa vai falando. Aí você tira a tensão da raiva que estava da pessoa, a pessoa já está ali, você já conhece o corpo dela, vai batendo umas lembranças boas, a saudade daquele calorzinho, daquela conchinha, daquele chocolatinho, não sei o quê, meu irmão, quando vê, você já está lá. Aí você está lá, a energia da raiva, da saudade, do que seja que ficou faltando ali, ela é revertida em tesão, o tesão acaba gerando a gravidez. Aí quando você engravida, você lembra de tudo que te levou a terminar, você entende que não queria nunca mais ver a pessoa bem pintada de ouro, só que agora você gerou uma vida. Você tem um vínculo eterno com esse ex ou com essa ex. Filho é um vínculo eterno, irmão. É a maior responsabilidade que alguém pode ter no mundo. Então, não é nem sobre finança, sobre liberdade. Muita gente fala assim, ah, não quero ter filho agora porque eu vou perder minha liberdade, que eu não tenho dinheiro para isso, tem que me estruturar. Cara, século passado aí, nossas avós tinham quatro, cinco, sete, nove filhos, todo mundo tinha um pão para comer, o pessoal foi se virando, foi sobrevivendo em trancos e barrancos. Muita gente, além de sobrevivendo, ainda venceu na vida sobre as circunstâncias mais difíceis. Então, não é esse o motivo. Porque vai dar certo. Você vai desenrolar, a internet está aí, ajuda o pessoal a ganhar mais dinheiro. O dinheiro hoje está um pouco mais democratizado. Tem várias maneiras novas de ganhar dinheiro que na geração passada não existiam. Só que é o vínculo, é o peso. Não é o seu filho, porque o seu filho você vai amar. O problema é a ex que você tem que atorar. O ex que usa o filho para te prejudicar. É o ex, é esse vínculo eterno aqui que às vezes foi resultado de um minutinho de tesão que você não soube dizer não. E não sabendo dizer não, você vai ter que atorar as consequências disso sem dizer se era para ser, filho Deus manda. Concordo que filho Deus manda, só que se você consegue se precaver da cegonha que bate na janela, com certeza sua vida vai ficar mais leve. Então, YouTube, para você que quer superar o seu ex, eu fiz um livro também, o nome dele é Superar. O link vai estar aqui embaixo, eu espero que tenha feito algum sentido para você. Pega esse vídeo, manda para alguém, comenta aqui, me xinga, dá uma sugestão de vídeo, faz pergunta nova, pode dar um like, manda para alguém que está precisando escutar isso de ex. E outra coisa, para de achar que ex é mãe, que ex é pai. Para com isso, dá um like aqui, manda para alguém, depois me conta o que você achou do vídeo. Show? Beijo!